A Águia é usada como símbolo daqueles que não desistem de lutar pelos seus sonhos. É também o símbolo dos que confiam em Deus. Suas características são marcantes. Elas podem levar até um ano para voar sozinhas. Pessoas verdadeiras são como águias. Podem levar tempo para aprender. Podemos ver pardais, urubus, papadais voando em bandos. As águias não. Elas estão, a maioria das vezes, sozinhas. Ficam do alto admirando o infinito. Não tenha medo de ficar só. Geralmente, o cristão anda na contramão da vida. Vão alto e muitas das vezes são criticados, temidos e mal vistos pela sociedade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que fazem as águias quando vêm as adversidades? Ao invés de se esconder, elas enfrentam com coragem. Elas sabem como obter seu refúgio. O que faz o seu refúgio. As escrituras sagradas nos diz, os que esperam no Senhor, renovam suas forças. Sobem como asas como águias. Caminham e não se fadigam. Correm e não se pensam. Correm e não se pensam. Correm e não se pensam. Valeu! Valeu, valeu! Tchau, tchau.